Salve galera, na Global Cards você encontra Game Pass Ultimate com o melhor preço, então entra no link da descrição porque lá tem os melhores preços em jogos de Xbox, Gift Cards, tem também o nosso grupo de Whatsapp, não esquece, links aqui na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo, uma notícia nada boa como vocês já viram na thumb do vídeo, é o fim de Forza Horizon 4, infelizmente chega ao fim, esse game que eu gosto muito quando eu comecei o canal, foi um dos games que me deu muito alcance, acredito que muitos de vocês me conheceram pelos vídeos do Forza Horizon 4, e é um game que vai ser descontinuado pela Microsoft no final desse ano. Eu vou falar sobre isso e os motivos que Forza Horizon 4 não vai estar mais disponível, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e outra coisa bem importante, o canal foi selecionado pelo YouTube para testar uma nova ferramenta que é o botão Hypar, então se vocês viram esse botão que fica na aba dos comentários, clica ali no Hype que vocês vão estar ajudando a aumentar o alcance do vídeo. Esse botão está em teste, eu acho que não é para todo mundo que ele está disponível, então se aparecer para você, aperta aí que você está ajudando o vídeo a ganhar mais alcance, beleza? Mas voltando ao Forza Horizon 4, eu vou sentir muita falta desse game, a Playgaud anunciou que Forza Horizon 4 será removido das lojas do Xbox, do Windows e da Steam, por conta das licenças expiradas. A remoção do jogo vai acontecer no final do ano, mas desde agora até lá não vai dar mais para comprar conteúdos de DLC desse jogo. Não vai mudar nada para quem já tem o jogo, para quem já tem uma cópia do jogo, quem já comprou o jogo, o que vai acontecer é que quando o jogo for descontinuado, os servidores logo depois eles vão ser desligados, então quer dizer que não vai ter como você jogar online, e também, claro, não vai receber mais conteúdo, ele já não recebe mais conteúdo porque lançou o Forza Horizon 5, mas, mesmo assim, não vai ter mais nenhum tipo de atualização, nem nada, então você não vai conseguir mais comprar o jogo, você não consegue mais comprar o jogo pelo Xbox ou pela Steam, em nenhuma loja você vai estar conseguindo comprar o jogo, ao menos que você compre ele em mídia física, você ainda pode comprar em mídia física, mas a gente sabe que a mídia física é bem escassa, principalmente aqui no Brasil, está bem escassa cada vez mais no Xbox, então você não vai conseguir mais comprar o Forza Horizon 4, então aproveita que agora ele está em promoção na Steam, e eu acredito que ele vai entrar em promoção também na loja do Xbox, ele vai ser descontinuado no dia 15 de dezembro, então tem tempo até lá para você comprar o jogo, para quem comprar o jogo vai poder instalar, desinstalar quantas vezes você quiser, mas quem não comprou o jogo não vai ter mais oportunidade de comprar depois do dia 15 de dezembro. Ah, mas Alucard, eu jogava o Forza Horizon 4 pela assinatura do Game Pass Core, que é a mais barata, e agora não vou ter mais o Forza Horizon 4? É, realmente, ele vai sair da loja, então não vai ter como você jogar mais, mas eu acredito que quando eles vão tirar o Forza Horizon 4, talvez, isso é só um talvez, eles coloquem o Forza Horizon 5 no Game Pass Core, que é aquele Game Pass de entrada, que é o mais em conta, o mais barato deles. Talvez isso aconteça, eu espero que isso aconteça. Ah, mas a Microsoft está sendo muito injusta de tirar o Forza Horizon 4? Não é culpa da Microsoft, na verdade o que acontece é assim, quando sai um jogo de corrida, eles compram as licenças das marcas de carros por alguns anos, e também compram as licenças de algumas músicas. Então, as licenças vencem, tem prazo tal, então depois desse prazo não pode ser mais vendido na loja. Isso é tudo acordo comercial, aconteceu desde o Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, 3, então está acontecendo agora no Forza Horizon 4, vai acontecer também no Forza Horizon 5, assim como nos Forza Motor Sport, por isso que eles não estão disponíveis mais na loja para vender. Então isso é normal, e não é uma coisa exclusiva da Microsoft, acontece em todas as produtoras, acontece em todos os tipos de jogos que tem músicas, ou tem marcas de carros que tem direitos, então eles compram as licenças por um certo tempo, e depois essas licenças elas expiram, então tem que ser removido da loja, não pode ser mais comercializado. Mas nem tudo é notícia ruim, porque, como eu falei, com a saída do Forza Horizon 4 do Game Pass Core, pode ser, isso é só a hipótese de estar chegando o Forza Horizon 5 no Game Pass Core, que seria uma adição muito boa, ia ter mais jogadores, porque tem muita gente que só compra o Game Pass Core, só joga ali, só os jogos que estão disponíveis no Game Pass Core, que é mais barato, então seria muito bom se chegasse o Forza Horizon 5. E também pode ser a possibilidade deles estarem já para anunciar o Forza Horizon 6. E o Forza Horizon 6, claro, é muito esperado por muita gente, todo mundo quer que ele saia logo, mas eu acredito que ele não vai sair mais esse ano, talvez ele saia só no começo do ano que vem, mas ele pode ser anunciado até o final do ano, pode ser que eles anunciem o Forza Horizon 6, agora que o Forza Horizon 4 está saindo da loja. Claro que isso não é motivo só por estar saindo da loja que vão anunciar outro game, mas é uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade bem válida, até porque já não foi anunciado no maior evento do Xbox, que teve o Forza Horizon 6, talvez seja anunciado no próximo evento de game, mas não é nada certo. O que a gente sabe é que o Forza Horizon 6, ele não vai sair esse ano, vai acabar saindo somente no ano que vem. A Playground, ela garante que vai continuar oferecendo descontos no Forza Horizon 4, ele estava na Steam por R$ 49,80, estava um preço ótimo, mas claro que ele vai entrar em promoção também no Xbox, então quem não comprou ainda, quem não tem o Forza Horizon 4, é uma boa chance de estar adquirindo. E outra grande notícia é que o Forza Horizon 4, ele vai receber uma última série do festival, ela vai começar dia 25 de julho, então no mês que vem, está começando uma nova série, será a última série do Forza Horizon 4, vai acabar no dia 22 de agosto. Depois dessa data, não vai dar mais para você acessar a playlist do festival. Tem muitos vídeos aqui no canal, de tunagem, dos carros mais rápidos, também tem os glitches de ganhar dinheiro no Forza Horizon 4, tem bastante jeitos de ganhar dinheiro, e então aproveita e já assiste, eu vou deixar a playlist, porque eu acredito que vai aumentar muito o número de jogadores, agora nesses próximos dias, mas lembrando que o jogo só vai ser descontinuado no dia 15 de dezembro, então tem tempo ainda para você jogar pela última vez, tem tempo ainda para você comprar o Forza Horizon 4, que é um grande jogo, é um jogo muito bom, tem bastante vídeos aqui se você precisar de ajuda, para ganhar dinheiro infinito, para saber quais são os melhores carros. Confesso que, mesmo não jogando mais Forza Horizon 4, faz muito tempo, eu fiquei bem triste de saber que ele vai sair da loja, que ele vai ser descontinuado, o game tem opiniões bem controversas, tem gente que gosta muito desse game, tem gente que odeia, tem gente que não gostou de nada, das mudanças que foram implementadas no Forza Horizon 4, mas, deixa a sua opinião, o que você acha aí, você gosta do Forza Horizon 4, se você não gostou, deixa, comenta aí embaixo, e o que você acha desse game que está sendo descontinuado pela Microsoft, comenta aí. Beleza, pessoal? Não esquece, se apareceu o botão Hypar, clica ali, para poder estar ajudando o canal, para poder estar ajudando o vídeo, beleza? E se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo, a todo mundo que assistiu, muito obrigado, e até mais. Tchau, 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 tchau Tchau.